Vamos agora a falar da Aparecidense, foi desclassificada no sábado da Copa Verde, perdeu a vaga para o Gama, embora tenha vencido o jogo. Semifinal da Copa Verde no Bezerrão e a Aparecidense, que perdeu no Serra Dourada por 3x1, começou pressionando com Washington. O Gama respondeu com Rafael Grampola. Já no segundo tempo, a Aparecidense abriu o placar com Diney. E quase fez o segundo nesse chute do lateral esquerdo, PC. O segundo gol saiu nessa bonita jogada de Diney, que tocou sem chances para o goleiro. De novo ele, 2x0 a Aparecidense. O atacante do Gama, Rafael Grampola, quase fez esse golaço no Bezerrão. Lance polêmico, falta para a Aparecidense. A bola sobra para Cadu, que marca, mas o árbitro Alinor Silva, do Mato Grosso, viu falta no lance e anulou o gol. Logo após, o Gama diminuiu com Rafael Grampola. No finzinho, o volante da Aparecidense, Giovani, foi expulso por causa dessa falta. Fim de jogo, Aparecidense 2, Gama 1. Após a partida, o pessoal da Aparecidense partiu para cima do árbitro Alinor Silva. A polícia foi chamada, teve cacetada e até spray de pimenta. E a Aparecidense está fora da Copa Verde. E a Aparecidense está fora da Copa Verde.